Like, se inscreve aos nobres e se embora, mano. Tô morto, mano. Caralho, velho. Eu estou simplesmente, assim, acabado, mano. Deixei de postar vídeo por um tempinho e meio que acumulou uma cacetada de música, mano. Acho que sem brincadeira, tem umas 20 pra eu ver. Sério, tem música pra um caralho. Então vamos pra essa aqui logo, porque faz tempo que lançou e eu não vi ainda. Destino do Emiya Shirou, do ST James. Nunca vi fake. Tudo que eu sei de fake vai basear de musiquinha. Até então, meu personagem favorito de fake, que eu me lembro, é a Sakura Matou. Não lembro se é o nome dela mesmo assim, mas que eu me lembro, eu vi um rapzinho dela, do Kaito, mano. Aqui, ó. Foda, mano. Foda. Nossa senhora, velho. Não lembro de praticamente nadinha, tá? Nadinha. Só que o que eu lembro? Yugamesh é uma aberração de apelona. Ele tem o bagulho lá de sair as espadinhas do portal e tal, tal, tal. Eu me lembro que o... Que esse cara aqui, se eu não me engano, é uma cópia barata do... Do Yugamesh, porque ele tem o poder de, tipo, espadas ilimitadas, se eu não me engano. Daí eu meio que tipo, é, mas não é a mesma coisa que o Yugamesh, tá ligado? Ele, tipo, não é... sabe? Sei lá, irmão. Menor ideia. Menor ideia. Mas bora. Mas bora. A música sendo boa é o que importa. Partiu. Esse é um anime que eu não vejo por medo da quantidade de episódios que tem. Nossa! Mas é bonito, tá? Olha aí. Nossa! Calma aí, tá vendo umas memórias aqui, velho. Olha ela aí! Braba! Tá. Pelo que eu me lembre, tem um, tem ele, tem um ele do futuro. Ele, se eu não me engano, é o cara que, tipo, meio que, tá ligado? O Shask lá da Saber. É o bagulhinho que eu lembro. É, tipo, o básico do básico. Então... True! Lembra desse cara também? Ele salva ele, né? Ok. Que bonito, velho. Que monstro, tá? Isso! Ele é o Master da Saber, né? É, é. Valido! Foda! Mano, cara, a água desse anime é mais, é mais bem animada do que muito anime que eu já vi que, pô, é essa. Mano, eu não vi nada do anime. Mas dá pra dizer uma coisa, o bagulho é bonito, mano. Cara, joga lá. Olha só, porra. Sakura! Nossa, filha! O caralho que vai Porra, eu lembrei Que eu acho que no final do rap do card Do bagulho móvel sendo morto esse pá, mano Porra, velho, meu personagem favorito Que esse pá já morreu É foda, filho, é foda Isso, esse é o Esse é ele do futuro, pode crer, pode crer Quadra de espada Reperentazinha, brava Xinguero Nossa senhora Caralho, letra E o Ganesh perdeu, velho Que loucura Caralho, mano Que multidão, velho Sobrevido Sobrererá E esse é o nosso destino Viver esse mundo zozinha A esperança se perde A morte de mentiras E tem força lenta Eu já sabia E o meu final Sendo heróis da justiça O meu bravo När o seu espaço Nessa guerra Sobrevido Sobrerá Fica Cara, que anime lindo, cara WTF, mano Surreal, quão bom é animação dessa porra Perfeitinho, perfeitinho Essa daqui definitivamente é uma das melhores de Fate que teve, mano Que pica, velho, que pica Pra essa aqui eu dou um 10, foi foda pra caralho Meu mal de Fate É porque pelo que eu vi, são várias temporadas E por exemplo, o bagulho que eu queria ver É a Sakura, né E pelo que eu me lembro, assim, pelo que eu vi Ela não tá em todas as temporadas Acho que se eu não me engano, na primeira ela não tá, tá ligado Menor ideia, menor ideia Mas é um bagulho, assim, muito complicado Tem um cara que tem uma versão dele É muito complicado Se eu pegar pra ver, eu vou ter que ver Prestando mó atençãozinha Pra entender Eu tô com preguiça Mas, de fato, é um anime Ó, beautiful, mano Que bagulho bonito Nossa senhora, velho Deu vontadezinha de ver Devo dizer, devo dizer Mas certeza que deve ser grande pra caralho Eu tô com preguiça pra anime grande Por enquanto, fica gostando de rapidinho, né Mas não muda ainda Sakura, a melhor personagem de todas Não sei se é do bem Não sei se é do mal Provavelmente chuto que é do mal E é isso aí, mano Perfeitinho Pô, povo, se gostou Deixa o like, sabe, ajuda pra caramba Tamo junto E até a próxima, Os Nobres Tchau, mano Um feat com Caipo é sempre bom, né Vai se fuder, mano Que maravilhazinha Teve até uma referência Que delícia, mano Nossa senhora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau